Olá, sou o Jaime Kuk, professor de práticas corporais terapêuticas chinesas. Aqui no programa Rede São Paulo Saudável, vou convidar vocês a aprender alguns exercícios terapêuticos para prevenção e tratamento de dores, por exemplo, torcicolos, lombogias, bursites e essa prática, essa técnica chinesa chama-se Lian Kun em 18 terapias. Vocês podem olhar, aprender esses exercícios nesse programa e depois praticar em casa ou podem praticar agora comigo. Eu sei que em muitas unidades, a maioria das unidades de saúde de São Paulo, já tem monitores que conduzem essa prática abertas ao público. Então vamos começar a ver alguns dos principais exercícios com relação a tratamento e prevenção de dores de pescoço e de ombros. Então, o Lian Kun em 18 terapias, ele dá prioridade a exercícios que são baseados na ortopedia chinesa chamada de Tui Na. Quem criou esses exercícios foi um famoso médico chinês, ortopedista, chamado de Dr. Zuan Yuanming, de Xangai. Então, esses exercícios se baseiam nas manobras e nas massagens que o Dr. Zuan fazia nos seus pacientes. O primeiro, para começar qualquer tipo de exercício, sempre existe uma preparação. Essa preparação é importante para que a gente possa relaxar a parte de cima do corpo, ter uma postura correta e uma respiração e concentração corretas. Então, a posição é essa aqui. As mãos ficam espalmadas, polegares abertos, os outros dedos unidos ao lado do corpo. Os ombros aqui devem ficar bem soltos, não devem ficar, por exemplo, tensos, porque isso, além de não adiantar em termos de tratamento, nem de prevenção, ele acaba tensionando toda a parte de cima e o exercício, ao invés de beneficiar, pode acabar prejudicando. Então, devemos soltar os ombros, mãos ao lado das pernas, um pequeno espaço, os cotovelos arredondados, e o olhar para o horizonte. Apesar do olhar estar para o horizonte, a nossa atenção deve estar voltada para a nossa própria respiração. E agora vou falar um pouquinho dessa respiração no começo. Nós temos o costume de respirar no nosso dia a dia, principalmente em situações de tensão, respirar muito com a parte de cima do peito. Acontece que essa respiração não é muito saudável. A melhor respiração é aquela que é um pouco mais baixa, em que a gente utiliza as costelas e usa a barriga. Então, no começo, devemos tentar acalmar a respiração. Ficamos nessa posição, eretos, porém sem rigidez, sem tensão, e ficamos prestando atenção na nossa própria respiração. E procure acalmar a respiração. Enquanto respiramos, a mente deve ir se concentrando em uma forma bastante agradável, é você se concentrar na própria respiração. Só de ficar nessa posição, respirando, olhar no horizonte, isso já ajuda a acalmar, já ajuda a organizar a circulação energética do corpo. Porque a medicina tradicional chinesa, além de trabalhar com músculos, trabalhar com articulações, ele também trabalha com aspecto energético. E vamos, então, ver o primeiro exercício para pescoço e ombro. Eu vou, nesse programa, tratar de seis exercícios em que vamos fortalecer e soltar a musculatura e organizar as articulações do pescoço e dos ombros. O primeiro exercício chama-se movimento do pescoço. Então, colocamos as mãos aqui na cintura. As mãos não devem ficar altas. Devemos assentar as mãos na cintura. Os pés devem ficar paralelos com a ponta do pé para frente. Evitamos que os pés fiquem assim abertos. Procuramos manter a ponta dos pés para frente mais ou menos na largura dos nossos ombros. Essa posição favorece a estabilidade da bacia. E depois, para a prática dos exercícios, para muitos exercícios, essa é a melhor posição. Depois temos outras posições de pés que vamos ver com mais calma. Então, primeiro exercício, movimento do pescoço. Eu vou primeiro mostrar, explicando, e depois eu convido vocês a fazer o movimento comigo, a executar comigo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e abaixa as mãos. Então, esse exercício tem o objetivo de soltar aquela musculatura, que aqui costuma ser muito rígida, quem trabalha, por exemplo, muito tempo sentado, no computador, quem trabalha muito atendendo em balcão, ou às vezes, serviços que sejam muito braçais, costuma ficar com essa região muito tensa. E isso, naturalmente, vai prejudicar a circulação, vai prejudicar o funcionamento dos nervos, o fluxo nervoso, e uma série de outros problemas, podendo gerar dores. e essas dores depois podem até se transformar em tendinites, tenocinovites, bursites, etc. Então, pontos importantes para a prática desse primeiro exercício, que é muito simples. Primeiro, ao virar a cabeça para a esquerda, não devemos inclinar a cabeça para trás. Fazendo isso aqui, ao invés de alongar o músculo do pescoço, nós vamos estar apertando, comprimindo atrás. Então, devemos virar a cabeça, com ela alinhada, ereta. E para poder fazer esse movimento, com correção, o melhor é você pensar no queixo. O seu queixo vai indo, e quando você sentir alongar desse lado aqui, puxar aqui, você já para. Não faça isso, porque aí já, como se diz, relaxa, solta, e acaba apertando um pouquinho. Então, alinha a cabeça, conduzindo o movimento pelo queixo. E volta pelo queixo também. E a mesma coisa para o outro lado. Vira a cabeça, conduzindo pelo queixo, até sentir esse lado do pescoço alongar, puxar, e volta para a frente. E depois para cima. E é o queixo que vai para cima. Até onde puder, até sentir puxar tudo aqui. E volta. Depois o queixo vai para baixo. Até sentir alongar atrás do pescoço. E volta. Então, o exercício é isso. Devemos tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, o ombro não deve encolher, porque muitas vezes, quando a gente vira a cabeça, o ombro acaba subindo. Devemos manter sempre os ombros bem acomodados no tronco. E, se puder incluir uma respiração, o efeito do exercício vai ser melhor. E a respiração é assim, essa parte das costelas deve abrir quando nós inspiramos. Assim, e aí a barriga acaba encolhendo um pouco. E na hora de soltar o ar, sopramos fininho, silenciosamente. E solta a barriga, solta as costelas. Então, vou mostrar mais uma vez. Inspira abrindo as costelas. e sopra. Então, eu não uso os ombros, isso não, é com as costelas e com a barriga. Então, vamos fazer agora o exercício. Eu vou mostrar o exercício, convido vocês a fazer comigo, com o movimento do pescoço junto com a respiração. Então, ficamos assim. Um, inspira. Dois, sopra fininho. Três, inspira. Quatro, sopra. Cinco, inspira, levanta o queixo, olha para o alto. Seis, sopra. Sete, inspira. oito, enquanto sopramos, abaixamos as mãos. Então, esse exercício, ele ajuda nas dores do pescoço, torcicolos, dores e tensão aqui nos ombros, mas ele não deve ser feito quando você estiver já com inflamação. Isso não. É mais assim, antes de você trabalhar, ou depois que você trabalhou, ficou sentado muito tempo, aí você pode fazer esse exercício, que ele ajuda a relaxar e fortalece essa região. Um segundo exercício, ele também trabalha pescoço e ombros, mas ele dá mais ênfase ao músculo que fica atrás, aqui nas costas. Esse músculo aqui, chamado de rombóide, é o músculo que ajuda a puxar os ombros para trás e mais importante que isso, é o músculo que ajuda a gente a ficar ereto sem essa corcundinha, sem a chamada cifose. Esse músculo, junto com outro músculo chamado de trapézio, ajuda a gente a ficar ereto com conforto, com naturalidade. Então, o exercício chama-se arquear as mãos. o começo dele é aqui, as mãos ficam com o dedo médio mais ou menos na altura do nariz, os braços não ficam totalmente estendidos, é como se a gente estivesse segurando uma bolinha aqui, à frente do corpo, e os ombros sempre bem assentados. E aí, nós vamos afastar as mãos fechando os punhos devagar. E a cabeça também vai virando. Primeiro, para o lado esquerdo. O braço, o antebraço aqui, antebraço é essa parte aqui, né? O antebraço deve ficar retinho, o pulso também fica retinho, não deve inclinar o pulso para trás, o cotovelo sempre apontado para baixo. Não devemos fazer isso aqui, ó. Isso não adianta muito para esse músculo. Então, mantemos os dois antebraços bem retos, e aí, abrimos, puxamos tudo isso, todo o antebraço para trás. Expandindo aqui a região do coração, e sentindo o esforço do músculo atrás, juntando os ombros. E aí, volta, abrindo as mãos devagar, e segurando aquela bolinha, imaginar aqui na frente outra vez. E aí, para o outro lado, a gente vai olhar para o outro lado, abre bem o peito, e volta. De preferência, o olhar, ele vai acompanhando a linha do horizonte, não olhando para a mão, para a linha do horizonte, porque aí a cabeça fica bem ereta. E vamos acrescentar a respiração. Inspira, e sopra, e sopra fininho. Inspira, e sopra, e abaixa as mãos. Então, vou repetir agora, incluindo a contagem e a respiração. depois que a gente fez esse exercício do pescoço, acabou, abaixamos as mãos, vamos para o arquear as mãos. Preparou? Um, inspira, silenciosamente, e sopra. Dois, sopra, três, inspira, quatro, sopra, cinco, inspira, seis, sopra, sete, inspira oito, sopra e abaixa as mãos então esse foi o arquear as mãos em seguida agora vamos fazer um exercício que vamos estender os braços chama-se estender as palmas para cima esse estender as palmas para cima nós devemos sentir o efeito em dois lugares no corpo então a preparação é aqui a gente vai levantando os antebraços com os punhos fechados pulsos retos, sem fazer força naturalmente reparem que o cotovelo está apontado para baixo ele não está na frente está aqui, solto e aí quando começamos o exercício levamos os antebraços para a frente não para o lado para a frente então começou aqui, né? vai para a frente aí nós sentimos que alonga aqui sentimos força o esforço aqui a contração desse músculo chamado de deltoide então é para fortalecer esse músculo do ombro depois aos poucos as mãos vão se abrindo e tentamos com os dedos unidos e os polegares abertos estender os braços até alinhar com as costas e volta também pela frente fechando as mãos devagar fechando os punhos até voltar a posição inicial tudo bem? quando nós estendemos o braço e alinhamos com as costas e quem puder estende até encaixar a cabeça entre os braços olhando para cima nós vamos sentir puxar, alongar tudo aqui as costelas sobem puxa esse músculo da barriga também alonga o músculo das costas dá para sentir até aqui e quando voltamos relaxamos tanto esse músculo como esse aqui do toide agora para que esse exercício continue exercitando também a musculatura do pescoço inclusive porque os músculos que estão aqui no ombro eles se prendem ao pescoço então tem um músculo grandão aqui chamado de trapézio que vai até o meio das costas e se prende aqui na nuca então para exercitar esse músculo nós devemos acompanhar o movimento das mãos com o nariz e com o olhar assim eu abaixo bem a cabeça aponto o nariz para o meu punho e aí eu vou acompanhando com o nariz o movimento do punho aqui no alto o nariz aponta para o meio entre os polegares lá em cima e volto olhando para a mesma mão primeiro a mão esquerda até soltar tudo aí viro para a outra mão o nariz vai acompanhando até no alto quando o nariz aponta para o meio e volta olhando para o mesmo punho e aí passa para o outro lado e a gente repete mais uma vez então vamos agora repetir o exercício com a contagem e com a respiração começando aqui depois que a gente terminou o arquear as mãos abaixa ergue os punhos sem fazer força aí olha para para o punho esquerdo e começando um inspira leva até o alto olha para o meio entre os polegares dois sopra até abaixar a cabeça aí vira a cabeça para o outro lado olha para o outro punho três inspira quatro sopra cinco inspira seis sopra sete inspira oito sopra e abaixa as mãos olha para frente de novo cuidado nesse exercício para não encolher o ombro o ombro está sempre bem assentado os braços é que vão o braço é que vai lá em cima o ombro sobe essa parte do ombro sobe mas o que não deve subir é aqui dos lados aqui do pescoço não deve acontecer isso aqui o pescoço sempre livre solto então sem encolher sempre solto mas o braço sobe o mais que puder tudo bem bom esse foi o estender as palmas para cima o quarto exercício chama-se expandir o peito e como o nome diz ele procura abrir o peito e fortalecer e alongar a musculatura que movimenta o braço aqui no movimento circular e a gente deve sentir especialmente o alongamento o puxão vamos dizer assim nessa parte aqui que são músculos que a gente quase nunca alonga então vou mostrar uma vez o exercício cruza as mãos e os dedos das mãos devem ficar para fora não é a mão assim desse jeito cruzado mesmo essa parte redonda da mão cobre o redondo da outra mão levamos as mãos para frente e tentamos alinhar com as costas chegando aqui vira os polegares para trás torce as mãos para trás os braços descem por trás dos ombros e mais ou menos aqui na linha dos ombros as mãos já viram as palmas voltam para baixo e a gente cruza de novo só que trocando a mão agora a mão direita que está por cima e repetimos reparem que eu também estou acompanhando o movimento das mãos com a cabeça vira os polegares para trás puxa as mãos para trás dos ombros e vou descendo e aí eu troco de novo né então ele trabalha esse movimento no ombro ele serve por exemplo para tratamento de bursite não quando está muito inflamado mas bursite crônica dores crônicas aqui no ombro ele é muito útil para melhorar a circulação alongar a musculatura e a ideia é que a articulação fique bem solta que não fique uma articulação apertadinha que vai raspando um osso com o outro né que haja um espaço no osso do braço e do ombro movimento da cabeça porque para variar vamos continuar exercitando os músculos do pescoço então o olhar o nariz deve acompanhar uma das mãos o tempo todo então reparem só mão esquerda por cima cruzando as mãos polegares afastados abertos um inspira e eu vou olhando quem puder encaixa a cabeça entre os braços dois expira soprano troca a mão direita por cima três inspira eu vou olhando para a mão quatro ó estou olhando a mão lá para trás e descendo junto com ela até embaixo troca a mão de novo esquerda por cima cinco seis solta sete inspira oito sopra e agora aqui já olhamos para frente nos preparando para o próximo exercício o próximo exercício como aqui no expandir o peito nós fizemos o movimento dos braços para cima e para trás nós vamos fazer o movimento oposto só que nós vamos usar agora o cotovelo os dois cotovelos e o exercício chama-se despregar as asas porque parece o movimento de asa das aves né então o exercício é assim puxa os cotovelos para trás não para os lados para trás e as mãos ficam próximas aqui do lado do corpo levanta os cotovelos até o máximo que eu puder sem fazer isso aqui sem colher o pescoço pescoço naturalmente ereto os pulsos encaixam embaixo do queixo abaixo do queixo e eu levanto o cotovelo até onde puder aí eu abaixo devagar primeiro os dois cotovelos as mãos alinham no nariz e depois abaixo as mãos e aí eu vou repetindo ó cotovelos tentam juntar atrás quando eu faço isso eu sinto aqui as costelas sendo puxadas para trás se eu abrir o cotovelo eu não vou sentir nada aqui tem que sentir aqui ó aí eu vou levantando os cotovelos as mãos continuam aqui do lado do corpo levanta o cotovelo mais que puder encaixando as mãos embaixo do queixo e depois eu desço primeiro os cotovelos alinho a ponta dos dedos com o nariz e depois abaixo as mãos de novo a questão dos ombros né porque como estamos tentando soltar e fortalecer os ombros eles nunca devem encolher então vou repetir agora o exercício com a respiração e com a contagem um um inspira dois expira sopra três expira quatro sopra fininho cinco expira seis sopra sete expira oito sopra então esse foi o quinto exercício que tenta também soltar essa articulação do ombro aqui pessoas que tenham dificuldade de levantar o braço levantar aqui o ombro né então com esse exercício devagarzinho ele vai soltando essa articulação e o último exercício dessa série para pescoço e ombros chama-se erguer o braço de ferro nesse erguer o braço de ferro ele recebe esse nome porque um dos braços ele vai levantando para o lado firmemente e depois ele vai empurrar vai empurrando com os dedos apontando para trás então os dedos apontam para trás e eu estou empurrando e aí depois eu volto estendendo a mão então por isso recebe esse nome erguer o braço de ferro nesse movimento eu estou fortalecendo esse músculo o deltoide tem outro músculozinho aqui chamado de supra espinhal são músculos que ajudam a levantar o braço erguer o braço aqui em cima também esses músculos aqui o deltoide supra espinhal ajudam a estender o braço para o alto então estou fortalecendo esses músculos e ao mesmo tempo também estou alongando a musculatura aqui das costelas e a musculatura das costas porque quando a gente ergue o braço puxa aqui se você erguer bem o braço como se estivesse empurrando o céu você vai sentir o alongamento aqui agora nós já fizemos dois exercícios em que os braços sobem e vamos fazer muitos mais então nesse exercício erguer o braço o braço de ferro a outra mão tem mais importância a outra mão deve ficar atrás nas costas com os cotovelos bem colados ao tronco e assim então vou mostrar o movimento para vocês darem uma olhada primeiro movimento um essa mão já cola aqui na cintura e a outra eu vou olhando para ela até lá em cima dois eu vou olhando para essa mão quando ela chegou na altura do ombro passo a olhar para frente e atenção agora aqui atrás essa mão se possível a mão esquerda deve subir e ficar acima da mão direita aí eu troco eu ergo o braço direito e volto e se possível eu vou colocar a mão direita acima da esquerda com o cotovelo bem próximo do tronco cinco seis mais acima um pouquinho sete oito e aí encerramos o exercício então qual é a importância de fazer isso muitas pessoas que sentem dores nos ombros é por falta de alongamento dessa parte aqui né e a melhor forma de alongar é fazendo isso quer dizer uma das formas de alongar é fazendo isso aqui quando você coloca a mão atrás cola o cotovelo aqui e a mão bem alta o mais alto possível você sente alongar aqui ó né então isso vai soltando vai relaxando a articulação então conforme o exercício vai se desenrolando a mão atrás pode começar baixinho aqui né a mão bem colada e aos poucos vai trocando e conforme você vai soltando o ombro suba mais já pode começar lá do alto até que a mão alcance né quase que alcance aqui né quase que alcance o ombro bom vamos então agora fazer o exercício eu vou incluir a respiração e também a contagem então fica assim um a mão direita já vai pra trás o braço esquerdo sobe desapontado pra trás dois voltou três inspira quatro sobra cinco inspira seis sobra sete inspira oito sobra e olha pra frente esses são os seis exercícios então é a primeira série do Lian Kun para prevenção e tratamento de dores no pescoço e nos ombros só uma última questão claro que uma pessoa que nunca fez exercícios ou que faz muito tempo que não faz exercícios ou que esteja com alguma dor crônica que já tem muito tempo não vai conseguir muitas vezes por exemplo puxar muito o cotovelo pra perto do corpo e a mão muito alta então comece embaixo se não der para subir mais mantenha nessa altura mesmo o importante é ir movimentando a articulação do ombro com o tempo conforme se for melhorando aí vai subindo mais vai subindo mais vai subindo mais mas isso sem pressa os exercícios do Lian Kun em 18 terapias são feitos dessa forma lenta calma respirando justamente para dar tempo de você perceber o que está acontecendo e executar os exercícios dentro da sua possibilidade dentro do seu limite corporal então por exemplo esse outro exercício estender as palmas para cima pode ser que você não consiga fazer com que os braços se ergam até alinhar com as costas não tem problema faça até onde puder e com o tempo devagarzinho você vai puxando as mãos para trás agora não adianta fazer isso aqui aqui você tem pressão que você subiu o braço mas na verdade você inclinou o corpo para trás então mantenha o corpo ereto e leve as mãos até onde você puder um dia você alcança lá tudo bem? agora eu vou convidar vocês porque existe uma música uma trilha sonora que anuncia o nome dos exercícios e tem uma contagem nós sempre inspiramos nas contagens de números ímpares e sopramos na contagem com os números pares nós vamos fazer esses seis exercícios da primeira série do Lian Kun para tratamento e prevenção de dores no pescoço e nos ombros a postura de preparação essa introdução é para dar tempo da gente olhar para o horizonte arquear um pouquinho os braços acalmar a respiração e podemos nos concentrar e relaxe Lian Kun em 18 terapias exercícios para a saúde começando movimento do pescoço um dois três quatro cinco seis sete oito arquear as mãos um dois oito estender as palmas para cima um dois três três quatro cinco seis sete oito oito 7, 8, despregar as asas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, levantar o braço de ferro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empurrar o céu e inclinar para o lado. Bom, então esses foram os exercícios do Lian Kun em 18 terapias para prevenção e tratamento de dores na região do pescoço e dos ombros. Eles não servem só apenas para tratamento e prevenção, eles servem também como uma prática diária para fortalecimento, regeneração, após um dia de trabalho ou para começar um dia de trabalho. Se você fizer esses exercícios, eles ajudam muito a manter essa parte equilibrada e saudável. Você pode executar sozinho, em casa, não necessariamente com a trilha sonora, pode ser feito sem a trilha sonora, de acordo com o seu ritmo, com a sua vontade. E eu queria deixar registrado aqui que a trilha sonora tem a voz da Maria Lúcia Li, da professora Maria Lúcia Li, que foi quem trouxe o Lian Kun em 18 terapias para o Brasil e acabou implantando essa técnica, que hoje é o maior sucesso, se espalha por várias regiões do Brasil. Então, podemos encerrar esse programa de hoje. Nos próximos programas, nós vamos aprender exercícios agora para costas e lombar, para coluna, e também uma série para pernas e pés. E depois começaremos a segunda parte do Lian Kun em 18 terapias, que vai se preocupar com o tratamento de articulações, tendões e órgãos internos. Muito obrigado a vocês, até o próximo programa, aqui na Rede São Paulo Saudável. Muito obrigado.